Fala pessoal, tô de volta para mais um episódio da série Trabalhando com Cães e hoje a gente vai falar sobre uma das outras dúvidas que é super comum dos alunos que é como escolher o tipo de serviço que você vai oferecer e como apresentar cada um deles, tá? Parece bobagem, mas muitos alunos têm essa dúvida, então resolvi fazer esse vídeo aqui dentro dessa série para explicar isso um pouquinho melhor. Como escolher os tipos de serviço que você vai oferecer e como apresentar cada um deles? Muita gente acha que isso é bobagem porque isso é uma escolha simples, mas na verdade não é. Quais são os tipos de serviço diferentes que você pode oferecer como um profissional da área de comportamento com menino e treinamento de cães? Você pode oferecer aulas em casa, que é o que a maioria dos profissionais aqui no Brasil fazem. Você pode oferecer o que a gente chama de consulta comportamental, que é o primeiro contato que você tem com o cliente. E normalmente a maioria dos profissionais oferece a consulta como a primeira alternativa. Qual a diferença da consulta para a aula? É que a consulta você vai sentar e conhecer a família, conhecer o cachorro, conhecer o ambiente. É mais para você ter uma visão geral de quem é o cachorro, onde ele está, quem é a família, onde eles estão e assim vai. E dentro da própria consulta você pode fazer bastante coisa já. Muitos casos são simples de resolver. Muitas vezes são ajustes simples que precisam acontecer no dia a dia da família. E às vezes só na consulta você já consegue entregar para a família um pouco do que ela precisa. A partir desse primeiro momento você vai conseguir definir quem é esse cachorro e o que você pode oferecer para essa família, se é que eles precisam de você a longo prazo. Então você tem a consulta comportamental, você tem aulas em casa que você pode particionar em uma vez por semana, duas. Enfim, cada pessoa faz de um jeito. Você pode trazer o cachorro para você, para o seu espaço, para treinar por um período mais longo, que é o que eu chamo de treinamento intensivo. Você pode fazer aulas em grupo, você pode fazer aula online, você pode fazer um monte de coisas diferentes. Então, que tipo de serviço oferecer? De novo, depende do que você consegue entregar. Para cada tipo de serviço existe uma expectativa e você tem que dizer exatamente o que vai acontecer ali e você tem que poder entregar aquilo ali. Então, muita gente me pergunta, Raquel, você faz alguma coisa na prática com os cachorros na consulta comportamental? Sim, eu faço muita coisa na prática. Inclusive tem casos que é só uma consulta comportamental e mais nada. Exemplos. Tem pessoas que já compraram, por exemplo, a caixa de transporte, mas querem ajuda para introduzir a caixa na rotina do cachorro. Muitas vezes se faz numa consulta só. Às vezes a pessoa já comprou uma Prone Caller, nunca usou e quer que eu vá lá para ajudar a fazer essa primeira introdução. É uma consulta só. E por aí vai, tá? Obviamente vão existir casos onde vocês vão perceber que a limitação do tempo e do período que você tem com o cachorro ali na consulta é pequeno. E às vezes a família precisa, não só o cachorro necessariamente, mas às vezes a família precisa dessa ajuda sua a mais longo prazo. Muita gente tem essa necessidade de ter tarefas a cumprir e alguém para avaliar essas tarefas. Então é muito por isso que as aulas frequentes acabam acontecendo com alguns clientes. Você pode escolher, se você quiser, casos específicos onde você pode trazer o cachorro para você no formato de treinamento intensivo, onde você faz a parte mais pesada do trabalho com o cachorro e entrega um cachorro já mais adaptado. Então se você pensar o que acontece no treinamento intensivo, esse modelo de negócio não é feito só para casos difíceis, muito difíceis, pelo contrário. Você pode pegar um cachorro relativamente jovem, sei lá, de 4 a 8 meses, que ainda não foi condicionado com a caixa de transporte. Então você vai fazer introdução de caixa, introdução dos primeiros equipamentos de treinamento e a primeira noção de treinamento. Você tira das costas da família a parte mais pesada. Muitas vezes você está falando de famílias que tem outros cachorros ou tem criança em casa, ou as pessoas estão muito consumidas pelo tempo ou pelo trabalho e não vão conseguir dedicar tempo para criar uma boa fundação com esse cachorro. Então isso pode ser um serviço legal. O que você vai escolher fazer, de novo, o que você vai escolher propor como opções de serviço, de novo, depende da sua habilidade de entregar um bom produto final. Isso a gente comentou sobre isso em um episódio anterior. Então eu sempre aconselho os profissionais a terem pelo menos duas ou três alternativas de serviço. Tem pessoas também que trabalham com isso, mas fazem caminhadas com cães em paralelo, que é o que a gente conhece como dog walker ou do passeadores. Você pode ser uma pessoa que pegue alguns casos assim para caminhar, de cachorros que têm mais dificuldade para caminhar, que não foram condicionados a fazer uma caminhada legal, e de repente a pessoa quer um pouco mais do que um dog walker, mas alguém que consiga fazer um ajuste legal e fazer um cachorro ficar bem numa caminhada para que ela possa tocar isso para frente. Então, eu sempre aconselho vocês terem dois ou três serviços diferentes. Nunca coloquem todos os seus ovos numa cestinha só. As coisas mudam e muitas vezes vocês terem a possibilidade de complementar a renda de vocês com serviços diferentes pode ser uma opção legal. Muitos de vocês podem fazer consultas virtuais também. Eu faço bastante consulta por Skype. Isso é um serviço que requer uma habilidade maior de argumentação e explicação, porque você tem que lembrar que você não vai estar na presença física do cliente com o cachorro e o cliente conta com 100% da sua habilidade de transmitir essa mensagem verbal. Nessa hora faz toda a diferença você ter um conteúdo de vídeo legal no seu canal do YouTube, de preferência, para que o seu cliente possa ver exemplos na prática do que você está falando. Então, quando você tem um conteúdo bacana assim, fazer uma consulta por Skype é muito mais fácil, porque você pode indicar para a pessoa, nesse vídeo você vai ver isso, nesse vídeo você vai ver aquilo e assim vai. Então, é onde a sua habilidade de instrução à distância vale muito. E se você faz isso bem, você pode ter um outro nicho de mercado para explorar. Ou seja, na verdade, um outro serviço, outra categoria de serviço que você pode agregar para o seu negócio de forma geral. Além disso, você pode criar coisas alternativas. De repente, você pode vender alguns equipamentos de treinamento que você normalmente indica, você pode fazer caminhas suspensas, você pode fazer, achar um fornecedor legal para fazer guias. Todas essas coisas podem agregar ao seu negócio. Por isso que eu falo de novo, que se você tiver um site, cada coisa nova que você cria, você joga na primeira página do seu site, cada coisa nova que surge, seja como produto ou serviço, são coisas que você pode promover no seu site. E, obviamente, aleatoriamente, você pode promover isso nas suas redes sociais também. Mas, minha dica é diversifique os serviços que você oferece. Tente oferecer pelo menos dois ou três serviços que você consiga entregar um bom produto final para que você possa diversificar a sua gama de fontes de rendas de formas diferentes e você nunca fique na mão, tá? Mas nunca esqueça, só ofereça o que você pode entregar. Isso vale para serviço, para produto, para consulta presencial, virtual e assim vai, tá? Experimente o mercado, veja no que você é bom. Muitas vezes você pode se surpreender e pode ter resultados incríveis do serviço que você achou que ninguém nunca ia contratar. Então, diversificar é o nome do jogo, tá? E diversifique com qualidade. Isso é o mais importante, tá bom? Beijo grande, gente. A gente se vê em breve no próximo episódio.